Muito bem, né? Olha que maravilha! Tá colada? Tá colando? Pronto pessoal, terminou aqui o procedimento aqui da prensa, agora vai passar para o coxo e peneirar ainda, né Padre? Você tá vendo a peneira, eu tava peneirando, e agora é namorando. Ela é namorada, 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 ela é namorada e não tá? Tá conseguindo, ela tá conseguindo. Pronto, seu Joãozinho, não é? Eita, tem que morrer. Pronto pessoal, não é seu Joãozinho? Pronto, agora fogo no forno. Pronto pessoal, esse é o procedimento aí da farinha, finalizando. Vamos fazer farinha né, seu Deus? Vamos, Deus quiser, fazer uma farinha. É, e ali tá chegando ali. Ah, seu Joãozinho tá chegando também. É, farro de boi. É. Uma farinha e ela é... Isso aí. Tudo bom, meu chefe? Tragou tudo. É isso aí. Tragou tudo. É isso aí. O calor tá de baixo. Agora tá quente. Tragou tudo. É, chuva. É, chuva. É, trovoada mais tarde, se Deus quiser né. Tragou tudo. Tragou tudo. Tragou tudo. Tragou. É isso aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estrelause. E hoje, estamos aí mostrando. Tragou de sobra né? Fazendo farinha no estilo tradicional. É. 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 Vamos matar um pouquinho. Vamos entrar logo um boi de lá, né? Um boi de lá. Isso é abelha de arapuá? É abelha de arapuá. E o seu Francisco aí para ajudar na farinhada? Estamos aí na farinhada. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Juntos estamos mais fortes, viu? Vamos lá. É isso aí, seu Francisco. Olha a farinhada aqui, mas o Edilson. É. Estamos aqui, né? É o chefe da casa de farinha. É aqui. É o cabo da casa de farinha aí. É o Edilson. É, seu Edilson. É Edilson. É isso aí, viu? Também está ali nosso amigo Joãozinho. Está tirando a linha do carro de boi ali, ó. É. Está testado, viu? Juntos estamos mais fortes, Joãozinho. Vamos lá. Juntos estamos mais fortes. Verdade. É. Nós todos juntos trabalhando mais fortes. É isso aí. É. Se quiser fazer feijão aí para comer, tiver água para comer. Oxe, nós também é. Verdade. Tem ovo, tem ovo. Tem ovo, tem água. Com o curo também, tem negócio aí. É. Está de casa. Está de casa. Chegou. O dia chegou. Quatro plaquês. Dois já dá pra ficar. Chegando e vim com os olhos de fome. Lá disse que vim com 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 fome. Passe a farofa de farinha. Enxergou uma dúzia de ovo. É. Passe uma dúzia de ovo. É. E queria comer. Já com fome como? É. Já com fome. É. Está com fome. Estava com fome. É. Comer mais gostoso que tem. É. Comer roceiro da roça. Não é, céu de Deus? É. É. Não é, meu filho? É. É. Muito bem, né? Eu ajudo qualquer pessoa. Olha que maravilha. Eu gosto de ajudar gente ladrão. É. Muito bem, meu chefe. Se eu ligar para a polícia, eu ligar para a polícia. Aí está certo. Olha que cagada a cara. É. É. Aí, meu pato. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Você quer acabar? Você não morreu? Você não morreu? Você não morreu, mas deu, viu? Foi, né? Foi. Talvez o senhor para gravar o barril. Deixar lá tem de doce. Foi. Acorda de bolacha? Cortava doce com a lápis de pau. Com a lápis de pau. E casgou. E casgou. Eita, meu Deus. E eu fiquei só. Ele. Você vai casgou. Não precisa saber de nada, né? Aí ele fez essa minha... Para as minhas costas. É, Guia. Vira assim. Relaxa. Relaxa o corpo. Relaxa. Fica assim, ó. Tô furo. Tô furo. Tô furo. O doce vou lá longe. Mas, rapaz. Só foi aqui. Só foi aqui. Caiu o cartelão. Olha aí que benção. O senhor salvou. Graças a Deus. Nosso amigo do seu Francistinho. Ih, que maravilha aí. Deixe fora. Foi deu? Foi. Foi. Eu dei para acabar você. Mas não. Mas foi para desgastar lá, né? Senão acaba que momento. É. Salvou o seu Francistinho. Pronto, pessoal. E aqui é o carro de boi. É o tradicional. Não é, senhor Deus? É duro. Pegar mandioca na roça. É. Para cair farinha. Não subiu. Eu subi que a gente foi lá. A gente tinha reunião. Ah, beleza. Agora não. O senhor ainda vai buscar o sofá? Ele vai pegar o sofá? Amanhã. Amanhã, né? Amanhã. Amanhã. Hum. Tá deixando depois das sete, viu? Tá bom. É. É sobre o meu. E é, né? E é feito da minha mulher. É. Uhum. Tudo em... Tudo em casa. Tudo em casa. É. É. E aí vamos começar o Lava Fero. Bora. Vamos. Cadê o menino aí? Vamos dar essa trituração, pessoal? Um buraco de pai. Não vi buraco de pai hein? Do vi buraco de pai. Não vi buraco de mãe. Do vi buraco de mãe. Ó, senhor. Tu bota a cana nele. Buraco de mãe não. E ele não tá ralando. Não. Tem boa trabalho. Vou mostrar direitinho a casa de farinha, pessoal. Aqui. O buraco de pai. Aqui. Tá isso. Aqui dentro da roça aqui. Tá no mato. Tá no mato. Aqui é onde está acendo fogo. Olha, pessoal. eles vão já tocar em fogo aqui no forno aonde assa a farinha, né beiju, mas tá, tem beiju ó, aqui é o forno, né vai ver a parte de baixo e aqui é a parte de cima isso aqui isso aqui é uma chapa de aço chapa de aço aqui os o rodo né aqui também tem um sistema aqui que eles fazem aqui são duas pessoas no rodo mexendo farinha eu também nunca, eu vi não eu me criei também fazendo farinha senhor eu vi, é o Estrela é o Estrela é o Estrela é irmão de Heraldo lá de Itaíba de Heraldo é aí eu vou eu vou relar nós vamos mais moçar o menino tá lá aí eu deixei lá e o menino vem emprestar pronto mas o almoço e volta, né mas não vai emprestar tudo de uma vez, não aí duas vezes aí que ainda tem um pouquinho pra rapar aí quando for pra pra emprestar a outra aí nós já temos aqui pronto tá certo pronto eu vou relar aí pronto ele nunca relou aí mas o menino tem nada não ele só quer um rel não não é cuidado das mãos se for ali o boiaco vai com tudo aí vai mesmo não, mas o menino vem eu sei relar quando o rel quando o coiso dos outros ele não bota não o menino vem luta a prensa enquanto não vai morta ele bota aí quando eu não vou relar tudo não não vai lutar tudo na prensa que ela pode coisar o resto terminar o resto, né tio? é, é é aí não vai todo na pôr pra senão que ainda tem que farravar aí da outra filma aí o menino gritando, né? pronto, é isso é disso terminar na outra, né? é, quando correr lá ele acaba, vai e vai dar dinheiro vai, né meu filho? vai, vai ninguém quer faria o mais faria, né? vai dar não tô plantando mais, né? aí pronto, não tem manhão que é verdade exatamente tem que plantar verdade é é é aqui pessoal o motorzão vai ligar a céu cai que tudo é é ele abre aqui, né? eu vou dar um barquinho pra cá é pra dar disso eu era a pescadela dentro da de banhoca eu riria eu não vejo no pé não, não vejo é só é a gente pode acender acender essa luz eu vou aqui doidava acender a luz aí é é é eu gostei, gostei de trabalhar ei, tá bom demais trabalhar eu vou botar um lado 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 eu tô eu vou botar um lado eu vou botar um lado eu vou botar um lado Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai para o forno E aí 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 E aí